Você já deve ter ouvido falar de Isaac Newton em suas aulas de Física, e com toda certeza, você conhece a história que conta como ele descobriu a gravidade quando foi atingido por uma maçã. Mas será que as ideias caem do céu? Embora essa história seja bem engraçada, ela não foi bem assim. Para que fosse possível desvendar os mecanismos da gravidade, Newton se dedicava com afinco às suas pesquisas, acreditando ser possível compreender todos os fenômenos naturais de maneira racional, realizando experimentos controlados, observações cuidadosas e utilizando muita matemática. Muita matemática mesmo! Além de todas as descobertas no campo da Física, ele também foi responsável por desenvolver métodos matemáticos importantíssimos e que até hoje são utilizados em diversas áreas, como por exemplo nas engenharias. Como se não bastassem todas essas descobertas, Newton também se interessava pela ótica. Foi o primeiro cientista a compreender a decomposição da luz branca em várias cores. Seus conhecimentos em ótica também o ajudaram a aperfeiçoar os telescópios da época, dando origem ao telescópio newtoniano, uma ferramenta que impulsionaria a outra de suas paixões, astronomia. Newton é considerado um dos cientistas que causou o maior impacto na história da ciência. Uma prova evidente disso são suas três leis, que são princípios básicos para a compreensão do movimento e, portanto, a base da física clássica. Newton, a partir das suas leis fundamentais do movimento e a lei da gravitação universal, conseguiu pela primeira vez fazer uma descrição unificada tanto dos movimentos terrestres quanto dos movimentos dos corpos celestes. A partir do princípio da inércia, conhecida como a primeira lei de Newton, é possível compreender porque que os corpos mantêm seu estado de movimento se não houver a ação de uma outra força. Newton também trouxe a ideia que é conhecida como o princípio fundamental da mecânica, no qual a força que um corpo atua sobre um corpo é proporcional à variação da quantidade de movimento com o tempo. A famosa lei força igual a massa vezes aceleração. Além disso, Newton introduziu a ideia do princípio da ação e reação, conhecida como a terceira lei de Newton, que um corpo reage com a mesma intensidade de força, mas sentido contrário, quando recebe a ação desta. Com essas três leis e a lei da gravitação universal, foi possível descrever o movimento da Lua ao redor da Terra, da Terra ao redor do Sol e os movimentos de todos os corpos aqui na Terra. Embora a física clássica nos ajude a compreender os fenômenos com os quais nos deparamos em nosso dia a dia, ela não se aplica em uma escala que passa despercebida em nosso cotidiano, a escala dos átomos e partículas. Nessa escala, chamado nível subatômico, a certeza cede em lugar às probabilidades. Isso altera inclusive a nossa maneira de questionar esses fenômenos. Na mecânica quântica, não é possível perguntar onde está o elétron nesse momento, mas sim qual a probabilidade de que esse elétron esteja em determinado lugar. A teoria quântica é uma teoria que surgiu para poder explicar alguns fenômenos, principalmente relacionados ao mundo atômico e subatômico que a gente tem aí. Ela surgiu basicamente no começo do século 19, principalmente com as contribuições do físico alemão Max Planck. Max Planck foi um físico que tentou explicar o comportamento de um sistema que o pessoal estudava na época, que é o que a gente chama de corpo negro. Esse corpo negro é basicamente uma caixa metálica, totalmente fechada, com apenas um pequeno orifício, por onde poderia escapar um pouco de radiação eletromagnética. O eletromagnetismo de Max, o que a gente chama de eletromagnetismo clássico da época, já era uma teoria bem estabelecida, bem fundamentada e o pessoal tentou aplicar essa teoria para explicar o comportamento dessa radiação emitida por esse objeto, que a gente chama de corpo negro. E essa teoria clássica do eletromagnetismo falhava ao tentar explicar o espectro de emissão desse corpo negro. É aí que entra a primeira grande contribuição que dá origem à teoria quântica, que é a contribuição do físico Max Planck, que para tentar explicar esse comportamento da radiação, ele postula a quantização da energia. O que é essa quantização da energia? É simplesmente assumir que a energia não varia continuamente para os sistemas físicos, e sim pode assumir somente valores bem determinados, valores discretos de energia. Isso foi feito em dezembro de 1900, ele apresentou num evento da Sociedade Alemã de Física, e desde então o pessoal começou a olhar a natureza, tentar explicar o comportamento da natureza, principalmente a natureza atômica e subatômica, com esse conceito do quântum de energia, que é daí que vem o nome mecânica quântica ou teoria quântica, que é o quântum, um pacotinho de energia mínimo possível, que compõe os sistemas físicos. Existe ainda uma outra escala, em que nem a física clássica e nem a física quântica são capazes de explicar os fenômenos. Como você já deve ter notado, é uma escala bem maior, de objetos gigantescos, como planetas e estrelas, em que o tempo e o espaço não se comportam como conceitos isolados, mas como entidades unificadas. Quem apresentou a chave para compreender esses fenômenos dessa forma foi um físico do qual com certeza você também já ouviu falar, Albert Einstein. Albert Einstein foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. As suas ideias, suas teorias foram revolucionárias em toda a física, em diversas áreas. Em particular, Einstein é conhecido mais pela chamada teoria da relatividade. A teoria da relatividade de Einstein, ela vem generalizar as ideias de Newton sobre a questão do movimento. Para Newton, o tempo e o espaço eram fixos. Para Einstein, o tempo e o espaço são relativos. Esses fenômenos que a teoria da relatividade descreve teve um impacto muito profundo na física e na própria forma que a gente vê a natureza. Einstein, em 1905, apresentou a teoria da relatividade restrita, no qual mostrou que, na medida que os corpos se movem em alta velocidade, eles vão ter efeitos tanto na direção do movimento quanto no tempo e no espaço. Einstein, depois, em 1915, vai generalizar a sua teoria incluindo a teoria da gravidade. A teoria da relatividade geral é uma nova teoria da gravitação que amplia os resultados obtidos por Newton. Essa teoria, por exemplo, foi possível prever a expansão do universo, do qual foi observada alguns anos depois que a teoria de Einstein foi apresentada. A física realmente nos surpreende. Para cada escala, um conjunto distinto de explicações. No nosso mundo, a física clássica explica os fenômenos. Já na escala das partículas e dos grandes astros, as explicações ficam a cargo da física moderna, com a quântica e a relatividade. Isso parece coisa de ficção científica, né? Mas não acaba por aqui. Os físicos ainda buscam novas formas de compreender os fenômenos e alguma forma de unificar todas essas teorias em uma só. Com certeza quem descobrir isso aí vai ganhar um Nobel. Quem sabe pode ser até você. Nos vemos numa próxima parada. Tchau! Tchau! Tchau!